Fala aí, gente! Beleza? Aqui quem tá falando, ouvindo, do Opsalvaz. E hoje vamos jogar esse jogo aqui, gente. Vamos jogar a escola do M.O.S. A escola do Monstro Azul. Bom, gente, sem mais enrolação, vamos pegar o nosso ônibus aqui e ir pra escola. Bom, gente, chegamos aqui na escola, né, que vocês podem ver. Bem-vindo à escola. Clique para interagir com as coisas. Ah, tá bom. Achei 4 dólares. Não, eu já tô rico, hein? Tenho 4 dólares, hein? 4 dólares eu já posso comprar uma bala no Brasil. Ó, tenho 10 dólares agora. 10 dólares já dá pra fazer muita coisa. Ó, tenho até uma fruta. Pega esse dinheiro. 16 dólares. Boa. Tamo ficando rico. Mais uma banana? Temos até café, não precisa nem comprar nada. Boa. Aula de história está começando. Vai pra lá antes que comece. Tá bom, vamos pra aula de história. Eu sou nerd, eu sinto sempre na frente. Ó, meu primo aqui na frente. Não, meu primo é bagunceiro. Falar pro fundão. Tem que ser. Sentem na mesa, seus encrenqueiros. A professora ali na sala. Professor, na verdade. Sentem tudo logo, seus encrenqueiros bagunceiros. Saúde mental. Tá, vamos lá. Bem-vindo à aula de história. Sente-se em uma das mesas para aprender. Aprender a melhorar sua saúde mental. Boa. Tem que ficar esperto mesmo. Tem que evoluir o cérebro de Einstein. Ó. Então, literalmente, a aula literalmente fica sentado, gente. Não é aula. Então, o que a gente aprende na escola, tá tudo errado. Porque a gente fica sentado na cadeira. Então, a gente tá aprendendo. Mas o que o professor fala, então a gente não precisa nem prestar atenção, gente. É só a gente ficar sentado que o nosso cérebro vai evoluir. Entendeu a lógica? Exatamente isso. Oi, Percy Jackson. Percy Jackson. Oi, Percy Jackson. Tudo bom? Não, não vai embora. Nossa, ali vim fora da Percy Jackson. A aula acabou. O refeitório foi aberto para os estudantes. Tchau, professor. Só uma coisa. Não aprendi foi em nada hoje. Tchau, professor. Se vindo é cuzão. O que será que eu compro? Ah, eu não quero gastar meu dinheiro. Pô, eu achei esse dinheiro com tanto sacrifício. Vamos ver se eu acho mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro, cara. A aula de letratura está começando. Beleza, então. Opa, tem dinheiro aí? Outra banana? É louco. Vamos sentar aqui. Oi, professora. Tudo bom? Eu não trouxe a maçã hoje. Mas tudo bem, professora. Eu sou um bom aluno. Eu e a Percy Jackson. Só que a Percy Jackson não gosta de mim. Mas eu sei que lá no fundo ela me adora. Só que ela não confessa isso. Que ela é muito quieta. Olha a cara dela aqui. Ela está escondendo algo. Ela deve sentir um amor imenso pelo Vinal Tobias. Mas eu não confesso isso. Que eu sou o bonitão aqui da frente. Olha, gente. Como vocês podem ver. O nosso cérebro está... A nossa saúde mental está evoluindo. A gente está aprendendo. Enquanto a professora não falou nada. Eles estão até tacando o bolinho de papel na professora. Nossa senhora. Que escola é essa, gente? Mano, não se ataca papel na professora não, gente. Que coisa mais feia. Coitada da professora. Tchau, professora. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Fique quietinho ali. Coitada da professora. Bando de ingrato. É, esses alunos aqui dessa escola são todos rebeldes, hein? Não é à toa que vai ter um monstro aqui na escola, né? Mas, pô. Não duvido nada. Tem tanto rebelde aqui. Você é louco? Beleza. Vou sentar aqui. Ah, que legal. A gente foi para a detenção, viu? Seus espertos. E eu não fiz nada de errado. Fiquei sentado, observando a aula. Só aprendendo sentado na minha cadeira, né? Quer dizer, eu não aprendi foi nada. Eu só fiquei sentado. Bem-vindo ao castigo. Sente-se. Fique calado. Pense no que fez. Nossa. Que legal. Os caras aprontou e eu que me feiei. Tudo certo, gente. É a lei da vida, gente. Sempre vai ter alguém que apronta e a outra pessoa que se ferra junto. É incrível. Mas tá bom, né? Fazer o que, né? Mano, os caras ainda tão jogando papel em mim, cara. Eu tô quieto. Deixa eu aprender. Pergunta-me. Onde está o professor? Acho que estamos por conta... Por nossa conta. Ué. Trancaram a escola e deixaram a gente aqui? Aí é sacanagem. Parece que foi deixado um livro estranho aqui na mesa do professor. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom, vai. Vira a página aí. Vamos ler, então, vai. Beleza. Página branca. Dá pra escrever qualquer coisa aqui. Mó. A mascote adora brincar. A escola acabou e o fim do dia. Acabou. Está na hora dos estudantes irem para casa. É a melhor matéria de todas, ir para casa. Mas Mó. A mascote ficará vaguando pela escola. Porque ela é sonâmbula. Os estudantes mal comportados ficam depois das aulas. Na detenção. Pensando nas coisas que eles fizeram. E é aqui que a Mó fica mais cruel. Eita. Já vai trancar a gente na escola. Os estudantes correm. Cuidado para não tropeçar. Mas no fim das contas. Nossa. Mas no fim das contas. A história acabou. Ah, não. É sacanagem. Aí não dá para saber o que acontece no final. Sacanagem, cara. Aí é complicado. É muito complicado. Nossa. Aí é muito complicado, gente. Mas vamos lá, né? Seu castigo terminou. Está na hora de ir embora. Vamos embora, né? Fazer o quê? Por que esse cara está andando estranho? Mano, vamos embora, cara. O castigo acabou, mano. Mas ele está de noite. Acho que os nossos pais nem lembram da nossa existência. Mas beleza. Vai, vamos embora. Opa. Está trancado. Três cadeados, mano. O monstro é esperto, hein? Porque, mano, a gente não tem que achar uma chave. A gente tem que achar três chaves para abrir a saída. Aí é complicado, hein? O monstro é bem esperto. O Moa escondeu três chaves em armários. Em toda escola. Encontre para abrir as portas principais e escapar. Hum, interessante. Tem uma chave vermelha, uma verde e um azul. O Moa também assumiu o controle do sistema de segurança da escola. Instalou uns lasers, umas câmeras. E aí eles foram uma frase motivadora. Boa sorte e tenha cuidado. Você não está sozinho. Legal. Essas frases motivadoras no final é uma bosta. Tudo falando para você morrer. Fugimos, cara. Boa, cara. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos fugir dessa escola aqui. Rapaz, acho que é quem para aprender a vir no Tobias. Ué. Já voltei para a escola? Bom dia. Bem-vindo de volta para a escola. Vai para a sua escola que nós, vai para a sua sala que nós estaremos, é, daremos uma nova aula, começaremos a aula. Algo assim. Beleza. Tá bom, cara? A aula de computador está começando. Ah, por que eu dou dinheiro para o cara? Acho que agora eu me ferrei. Não era para lhe dar dinheiro, não. Ah, sei lá. Não estou nem aí. Eu sou um bom aluno. Bom, os alunos apanham de valentão na escola, a gente fazer o que? Minha lei da vida. Bom, gente. A aula acabou aqui, né? Vamos sair aqui do professor aqui. Vocês podem ver. Ó, consegui uma maçã. Ah, tá cheio de comida aqui, então não vou passar fome, não. Se bem que os valentão pegou meu dinheiro, né? Infelizmente. Mas tudo bem, vai. Acontece. Bom, pelo menos eu tenho bastante comida. Então, isso é bom. Ih, tá fechado ali. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Mano, o que tá acontecendo? Por que tá ficando escuro a sala? Ah, não. Não me diga que vai entrar zumbi aqui na escola. Ou aquele monstro lá. Eu já assisti... Ah, não. Oh, não. É equipe de futebol americano. O capitão parece irritado. Não me diga. Olha a cara dele. Nossa, quanta gente. Ei. Alguém roubou algo do meu armário. Agora todos vocês vão pagar por isso. Ah, não. Era só o que me faltava. Roubaram o armário do cara. Agora eu vou me enferrar por causa disso. Pô, a vida de nerd tá complicada, hein, gente. Vem não, vem não, cara. Vem não. Ah, esses jogadores de futebol é muito chato. Eles não me deixam em paz. Sai, sai, sai. Ih, mataram o amiguinho. Ferrou, ferrou. Vou subir só nessa barraca. Ai, ai. Vem não, jogadores de futebol americano. Sabe, maluco? Eu sou nerd, cara. Eu não sei bater. Mata ele. Agora mata esse cara aqui. Mata esse cara. Mata esse cara na porrada. Pô, você me fez perder muito esperto. Meu cérebro ficou devagar por sua causa, seu... Jogador de merda americano. Nem gosta de futebol americano, pô. Eu sou do Brasil. Aqui é futebol na terra, rapaz. Essa foi pro pouco. É melhor sair daqui. Ah, não. Não me diga, né? Ah, tem comida aí, não? Pô, amor de Deus. Pô. Vai na aula de matemática. Ai, meu Deus. Não acabou ainda. Onde é que é a aula de matemática? História. Está começando. Tá? Eu tô indo. Calma. Tô vendo que tem comida aqui, né? Tô precisando de comida, né? Né, meu querido? Vamos lá. Oi, professora. Tudo bom? Como você pode ver, não tem mais aluno, não. Os alunos foram todos expulsos da escola. Morreu lá pra aqueles jogadores de futebol americano. Só vindo o Tobias sobrou, rapaz. Beleza, então, né? Lutamos com um monte de jogador de futebol americano e a gente vai embora. Desculpe, mas você não terminou os castigos. Como eu não terminei os castigos, cara? Como assim, meu querido? Desculpe, mas você ainda não terminou os castigos. Ai, meu querido. O que aconteceu? Ué? É, voltei pra detenção. O único que não aprontou ainda ficou vivo na escola, né? Bem-vindo de volta ao castigo. Amanhã será seu último. É, né? Não sei nem como se vir no Tobias vai aguentar. Por mais tem café aqui. Dá pra ficar acordado aqui. Hum, como é que eu saí dessa escola? Ai, quebre a janela, gente. Sabe que tinha um jeito de quebrar a janela? Bem-vindo ao parquinho. Talvez seja uma boa ideia se divertir e relaxar. Especialmente depois daquela briga mais cedo. Com certeza, né, meu querido. Hum, e esses cavalos aqui? Ai, o monstro não deu na janela. Ele me viu. Ai, ferrou. Olha a cara dele, gente. Dá muito medo. Coitado, ele é banguelo. Olá, estudantes. Tô feliz que tenham gostado da caça ao tesouro ontem. Só tem eu, não tem outros, não. Que tal jogamos um esconde-esconde hoje à noite? Até lhe darei um avanço. Ai, meu Deus. Tá, eu tenho que correr, é isso? O que aconteceu? Só corro, tô morrendo. Hã? Eu morri? Eu morri? É isso? Ah, mano, não entendi nada. Bem-vindo de volta à escola. Cuidado, parece que há muitos valentões andando pelos corredores. Ah, não. Tá usando com a minha cara. Ah, meu Deus do céu. Ela só que me faltava. Eu paguei os 20 reais lá pro cara. Vai pro academia, rápido. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Sim, aqui é aluno pumbado. A aula de história está começando. Opa, dinheiro. Vamos lá, gente. Vamos pra aula de história. Meu Deus, essa escola não acaba mais. Onde que é a aula de história? Ali. Desvia pra cá. Valentão de merda. Ai, conseguiu me bater ainda, safado. Ó, professor, essa escola tá violenta, meu professor. Tá lá pro C, hein. Tá na hora de demit... De... Reprovar uns alunos. Mandar pra outras escolas, hein. Parece que as provas da semana passada foram classificadas. Vire-se pra ver sua nota. Demais, cara. Nossa. Fui mal, hein. Queria ter levado uma nota maior. Mas tudo bem, né. Pegar dinheiro aqui. Vindo, Tobias é safado. Opa, tem comida aqui, ó. Aula acabou. Vai para o refeitório. Ah, não. Eu vou apanhar. Mano. Ai, tem dinheiro. Comprar um café aqui. Toma um café. Ah, bem melhor. Caraca, tá cheio de valentão na escola. Meu amigo. Cinco. Ok. Três. Bomba. Hum. Interessante. Bom saber disso. Então, quer dizer que o cinco é importante. O três é bomba. Tá bom. Vai, vai. Hum. Meu Deus. Meu Deus. Que medo. Ah, mano. Você ainda está de... Você ainda tem um castigo. Mano. Meu Deus do céu. O que que eu fiz agora? Já tô quatro dias de detenção, gente. Que detenção mais pesada. Que o cara não fez absurdamente nada. Nossa. Fecharam a janela com madeira. Agora lascou. Viu escondo-se. Hum. Interessante. Dá pra entrar no armário? Isso aqui me lembra... Azul Babão, gente. Ah. O que aconteceu? Eu... Eu bolei o jogo, gente. Ai, caraca. O moço tá bem possuído. Tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Olá, estudantes. Realmente. Vocês pensaram que podiam escapar de mim? Bom, eu não pensei nada, né? Eu tava dentro do armário, ele escondido. Decidi que devemos jogar o último jogo juntos. Antes de terminar isso. Cara, você já falou isso três vezes atrás, cara. Você nunca termina. Chama Luta até a Morte. É. Eu acho que esse jogo é pesado, hein? Luta até a Morte. Nossa Senhora. Tá bem. É. Nossa, ele se achava que fica fugindo. Oi, 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 oi. Oi, oi. Nossa, ele se achou forte. Oi, oi. Ixi, oi, oi, oi. Ih, oi, oi, oi. Eu vai me levar pra com ele. Cara, eu vou falar que isso me deixou. Ai, ela não me deixou. Ai, eu vou. Mano, que porra. Eu vou me deixar fugir, cara. Nossa senhora, eu vou dar um fraco. Eu não consigo matar esse monstro não, gente Ih, ferrou Ah, não acredito, velho Nossa senhora, cara Eu fiquei um tempão tentando fugir dessa escola E no final acabei morrendo Bom, gente, então o vídeo vai ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou aí do vídeo, se inscreva aí no canal Compartilha aí com os amigos E até a próxima, bonitos Beijos aí do titio vindo